Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariella Maia e hoje eu vou te mostrar umas mudanças que eu fiz aqui no meu jardim, quem me acompanha aí lembra que eu tinha algumas plantas aqui, algumas suculentas aqui no pé do meu manacá, ele já está cheio de botões, estão pequenininhos ainda, mas já tem botões, logo estará aí florido e eu tirei as plantas que estavam aqui coloquei em vaso, deixa eu te mostrar a flor, olha a flor do hibisco, muito linda, agora que o hibisco vai começar a florir, porque durante a primavera e o verão ele fica mais sombreado e agora já nos aproximando do outono, ele já começa a pegar mais sol e aí começa a floração, tem botões aqui, logo vai estar bastante florido, então eu tirei as plantas daqui, podei aqui ó, a alamanda amarela, ela estava com lagartas né, já havia mostrado e disse que quando as lagartas comessem tudo é que eu ia fazer a poda, aí as lagartas comeram, ela não tinha mais nem folha, porque as lagartas comiam, foi tudo, aí eu podei, eu não ia podar assim drástico, mas eu podei porque estava com muito galho seco, olha só, aqui ó, galho estava bem sequinho, aí eu tirei né, e tirei todos os galhos que estavam secos, deixei esses daqui, que é os que ainda estão né, é, vivos né, porque os que estão secos não adianta deixar, então eu pudei bem drástico, a roxa eu não pudei ó, ainda tá bacana ali, tá florida, as lagartas não comeram tudo e eu acho que até já acabaram, porque eu não avistei lagartas lá mais né, as plantas tem só a fase né, a fase das lagartas, quando passa a fase, é, as lagartas até somem, aí aqui ó, desse lado, eu tirei as plantas que tinha aqui ó, eu tinha aqui, uma planta aqui, uma aqui e tinha outra aqui, aí eu tirei, coloquei em vaso também, devido ao sol, que está muito pouco né, olha aí, é só esse solzinho filtrado né, e então, é, pretendo tirar todas as plantas pequenas, de sol pleno, eu pretendo tirar todas, vou tirar aquelas dali ó, futuramente, tirei aqui o restante das cravinas que estavam aqui, devagarzinho vou fazer umas mudanças, essa aqui, apesar, essa daqui é a... penta, penta lancelata, apesar dela tá linda aqui e ficar sempre florida, olha só, sempre muito florida, o sol que pega aqui é suficiente pra ela florir, porque ela tá sempre perfeita né, sempre muito florida, mas, a outra ali ó, tá pegando sol agora, tá pegando um sol bacana, porque o sol tá bem aqui ó, ele tá bem ali ó, então, tá pegando um sol bacana ali, mas, é só nessa hora que pega sol, e ela não se desenvolve, então, como eu vou tirar aquela, eu vou tirar essa aqui também, vou colocar ela no vaso né, talvez no vaso ela não vai se desenvolver tanto quanto aqui ó, aqui ela tá com uns 70 centímetros, mais ou menos, é mais ou menos o porte máximo que ela alcança também né, é, eu até tô com dó de tirar, mas eu vou tirar, já que eu vou tirar a branca, vou tirar essa aqui também, enfim, enfim, eu vou fazer algumas mudanças aqui ainda, pretendo tirar essas orquídeas daqui ó, são orquídeas terrestres, mas eu vou tirar também, porque essas plantas pequenas eu preciso passar elas né, pra vasos, aqui já tem algumas né, que eu tirei, que eu já mostrei pra vocês, tá aqui, aí, vamos lá pra vocês ver, onde eu coloquei as plantas, aqui ó, aqui ó, aqui tá, o emirocali, tava lá no canteiro, coloquei aqui, ele floriu, a flor é amarela né, tem vídeo no canal já mostrando ele florido, aí aqui, é a portulacária afra, tava ali no pé do manacá, tava bonita, tava se desenvolvendo bem, ela não se importa muito assim, com a questão né, do sol, ou da sombra, ela vai muito bem nas duas situações, mas eu tirei, coloquei aqui, essa aqui que é a flor leopardo, consegui na troca né, que eu fiz com a minha amiga, minha vizinha aqui, coloquei o vídeo no canal esses dias mostrando, e aí eu não mostrei essa né, porque eu queria fazer o replante dela né, e, mas, já tá bem enraizadinha, pegaram né, são quatro, aqui são quatro, não, são cinco mudas, porque aqui tem três ó, uma, duas, é, tem, tem três aqui, duas aqui, estão todas enraizadas, aqui a minha, é, crassula ovata, essa planta odeia chuva, pelo menos aqui comigo, ano passado ela apodreceu, ela tava no vaso, e ela apodreceu as raízes, eu fiz o replante, ela enraizou, eu podei né, ela apodreceu e ainda deu fungo né, aí, eu podei, fiz várias mudinhas, e essa daqui é a planta mãe né, tava, apodreceu as raízes, e eu fiz o replante, ela enraizou novamente, aí eu plantei lá no pé do manacá, aí tava bonita, mas, quando começou a chover, ela começou a dar fungo né, ela caiu as folhas, aí, então eu podei ó, e eu vou deixar ela no vaso, pra tirar da chuva, é, porque ela não gosta de chuva, eu observei isso devido às mudinhas né, como tinham muitas mudas, tinha uma que eu deixei na garagem, e as outras ficaram na chuva, no tempo, e a única que ficou bonita, é a que estava ali, na garagem, então, essa aqui, eu vou deixar ela aqui pegando um solzinho, porque não, tem uns dias que ela não pega sol, a chuva deu uma cessada, tá chovendo bastante né, mas, é, antes de chover, eu vou colocar ela lá na garagem, porque ela não gosta de chuva não, né, aí, aqui, o senécio, serpens, tava lá no pé do manacá também, eu podei ele todo, essa aqui é a parte maior, coloquei aqui, ele tava muito desengonçado, então, eu podei e fiz várias mudinhas, aí, coloquei essa aqui, essa daqui, que é a Calanchoi Gastones Bonieri, também tava muito comprida, as folhas de baixo estavam estragadas, então, eu podei e plantei aqui a parte de cima, nesse potinho, aí, aqui, é, são dois bulbos da, eu acho, porque ela nunca floriu né, mas, eu acho que seja um gladiulo né, são bulbos que eu encontrei no lixo do viveiro, eram três né, aí, aqui, eu coloquei só dois, o outro ficou lá no canteiro, porque o outro tava sem folha, e eu não encontrei o bulbo, mas, quando ele brotar, eu vou tirar de lá, aí, aqui, tem dois, vou deixar, assim, no vaso, porque, assim, eu consigo colocar ele, pra pegar sol né, e, porque eu quero ver florir né, porque eu nem sei se é um gladiulo mesmo, eu tô, eu, eu acho que é devido a folha né, gladiulo, ou palma, palma de Santa Rita, tá, enfim, é, acredito que seja, se for, a flor dele é linda né, então, é, vou deixar aí, no potinho, no vasinho, e aqui ó, esse aqui é o podocarpus, ele tava lá no canteiro, mas, quando eu tirei, eu já mostrei pra vocês né, coloquei aqui no vaso, e olha só, tem dois meses, tem mais de dois meses, que eu adquiri essa planta, e ela não tava se desenvolvendo lá no canteiro, ela é uma planta que pode ser cultivada, tanto a meia sombra, quanto a sol pleno né, é, porém, lá no canteiro, ela tava abafada né, ela estava, é, na meia sombra, mas ela tava abafada, porque a, a cheflera, que tá bem grande, tava meio que atrapalhando o desenvolvimento dela, porque foi só eu colocar aqui ó, no vaso, e olha o tamanho do broto, dois meses, agora que ela, começou a emitir, ó, os brotinhos, tá bacana, vai ficar aqui no vaso, por enquanto, aí aqui, são as outras mudinhas, da, da cravina, tirei lá, coloquei aqui, eu já tinha tirado um pouco né, mas aí tirei o restante, pus aqui, esse aqui, e esse, é o caule, da cravina, que eu plantei na garrafa pet, que tá lá no corredor né, aí eu podei né, podei todinho, e plantei lá, os galinhos, sem a raiz, e aqui, tava lá no canteiro, e tava brotando, olha só, a quantidade de brotos, aí eu, decidi colocar aqui também ó, porque os galinhos eu podei, mas tá meio difícil de enraizar, mas aqui tá com brotinho, então, esse aqui, é certeza que pega né, porque tem raiz, e aqui, esses eu já tirei com as raízes, porque é meio difícil de, de enraizar, tem uns que tá bonito, mas tá estiolado, tá vendo? Ela não é assim, ela, é, se desenvolve de uma maneira mais compacta, mas tá, tá comprido né, devido a falta de sol né, ela adora sol, se tiver com bastante sol, ela floresce praticamente o ano inteiro, ó, tá bem bonitinha, olha aqui, ô gente, espia, ô gato carente, esse é o covo, vocês lembram que a gente achou ele, na rua, nós resgatamos ele na rua, ele era feinho, mas olha como ele tá ficando bonitinho, ó, ô gente, coisa mais fofa, nossa senhora, que gracinha, ele é bem carinhosinho, é o papagaio do Kevin, o Kevin coloca ele nas costas, e ele fica quietinho assim, ó, nas costas do Kevin, parecendo um papagaio mesmo, bem carinhosinho. Aí aqui ficaram as outras mudinhas do Senécio Serpens, né, eles estão todos sem raízes, né, foram galhinhos, né, que eu podei, aí plantei assim em potinhos individuais, e aqui tem uma Calanchoe Gastones Bonieri também, tudo aqui no potinho individual, aí tem mais essas daqui, ó, deu bastante, bastante mudinhas, aí eu vou deixar elas assim, é, por enquanto, eu preciso organizar isso aqui, né, arrumar lugar para essas plantas, preciso fazer o replante das minhas suculentas, mas vou esperar, é, passar esse período de chuva, porque o substrato fica muito molhado, e é ruim de mexer com substrato molhado. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, muito obrigada por me acompanhar até aqui, olha só, o jasmin manga, pluméria rubra, continua aqui, florida, tem algumas flores ainda para se abrir, dura muito a floração, linda demais, muito perfumada. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero por você. Até lá!